Ouça o som do seu coração Sinta o amor e sua inspiração Veja como a vida é perfeita e completa Sinta o presente como uma porta aberta Sinta o nascer de uma poesia Veja os seus versos que rimo e maestria Sinta o amanhecer de mais um dia Sinta a alegria que o sorriso irradia Então sinta, sinta a vida Sinta, sinta a vida Se liga aqui na minha que agora eu vou falar A vida é sinfonia, basta você escutar Hoje eu quero te sintonizar Da minha melodia pra você poder cantar Então sinta, sinta a vida Sinta, sinta a vida Sinta por favor o tom do amor Veja ele vivo com toda a sua cor Ouça o momento, ele também tem seu tempo Sinta a sua volta, está tudo em movimento Então sinta, sinta a vida 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 Amém